Glória a Deus, aleluias, mais um dia vivo para glorificar a Deus. E nessa terça-feira, 16 de março de 2021, mais uma reflexão. O sofrimento e a dor são para nos fortalecer no combate do bem contra o mal. Não desista. O texto bíblico diz, esteja seguro de que quando mais suportamos o sofrimento por causa de Cristo Jesus, o Senhor, mais ele derramará sobre nós o seu consolo. Se sofrermos, é para levarmos o consolo e a salvação de Deus para as pessoas, aleluia. Mas em nossa dificuldade, Deus tem nos confortado. E você também receberá forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Segundo a Coríntios, capítulo 1, versículos 5 e 6, Deus nos ajuda na dor e no sofrimento, que seja a dor física ou emocional. Deus tem a consolação que precisamos através do Senhor Espírito Santo. Ele nos ajuda a superar a dor e a manter a esperança que nos fortalece para combater o mal. A dor não é para sempre, mas o amor de Deus nunca acaba, aleluia. O Senhor Jesus veio para nos ajudar na dor. Ele entende nosso sofrimento, porque ele também sofreu dor. Mas Jesus venceu toda a dor. Um dia no céu não haverá mais dor nem sofrimento, mas até lá, o Senhor Jesus Cristo nos ajuda a superar a dor. Pois certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, mesmo que nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido, mas o Senhor Jesus foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz, aleluia, está sobre ele. E pelas suas feridas, somos curados, aleluia. E se houver pecado e arrepender-se e confessá-los para o Senhor Jesus Cristo, aleluia, ele nos perdoará e nos livrará de todo pecado. Então não reclame, não seja ansioso, não fique preocupado. Abra o coração e aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador e seja grato todos os dias.